Planejei até as falas do garçom Combinei com seus amigos pai e mãe Plano certo pra pedir a sua mão Aliança dentro da sua champanhe Coração na boca e olhos marejados Por pouco não gaguejo e perco a razão Te fiz um pedido tão apaixonado Mas apesar de todos você disse não E levantou, saiu correndo E quem tava ali me vendo Sentiu comigo a minha dor O restaurante até parou Garçom diz conta a parte dela E o que eu preparei pra ela Desarruma, por favor Fecha a conta do nosso amor Planejei até as falas do garçom Combinei com seus amigos pai e mãe Plano certo pra pedir a sua mão Aliança dentro da sua champanhe Coração na boca e olhos marejados Por pouco não gaguejo e perco a razão Te fiz um pedido tão apaixonado Mas apesar de todos você disse não Não, e levantou, saiu correndo E quem tava ali me vendo Sentiu comigo a minha dor O restaurante até parou Garçom diz conta a parte dela E o que eu preparei pra ela Desarruma, por favor Desarruma, por favor Desarruma, por favor Fecha a conta do nosso amor E levantou, saiu correndo E quem tava ali me vendo Sentiu comigo a minha dor O restaurante até parou Garçom diz conta a parte dela E o que eu preparei pra ela Desarruma, por favor Fecha a conta do nosso amor Fecha a conta do nosso amor O restaurante até parou Obrigado.